Se você precisa renovar o seu mortgage com essas mudanças total, aqui a gente tem algumas boas dicas para você com relação às coisas que você precisa fazer para renovar o seu mortgage, os cuidados que precisa ter. Assista esse vídeo aí para dar uma olhada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri